E nós podemos pensar que o homem não é o seu amor E nós podemos pensar que o homem não é o seu amor O que eu quero dizer pra você entender O que você quer dizer como é o seu amor na mídia o E aos seus olhos Eu vou te dar um monte de luz E a minha coração Eu não sou a ele E os outros meios Faz o nosso último Eu não sou a minha vida Eu não sou a minha vida E eu não sou a minha vida E eu não sou a minha vida E eu não sou a minha vida Eu não sou a minha vida E 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 eu não sou a minha vida Viva a letra, a força do céu E nós só aqui precisará Viver dentro do tempo que ele sonhou Nunca quero dizer Pra você entender É a certeza É a certeza É a certeza É a certeza É a certeza